Qual foi a gota d'água que te fez terminar um relacionamento? Terminei porque o entregador do sushi me deu boa noite e ele disse que o rapaz estava dando em cima de mim simplesmente por conta de um boa noite. Se livrou, né? Terminei porque ele queria que eu fosse para outra cidade e deixasse meu filho com o pai para morarmos juntos e cuidar dos filhos dele. Tata pau. Terminei porque ele sumia por dias, não dava satisfação, mas cobrava satisfação de mim. Então meu amigo me chamou para morar junto e eu fui e casamos. Meu ex não comprava nada para mim, só vivia na rua. Vivia mais traindo, foi preso, queria que eu visitasse ele na cadeia e ainda queria que eu fosse fiel. Terminei porque ele questionou que eu não ajudava nas despesas de casa. Fui embora e levei toda feira até os talheres porque tudo na casa que eu havia comprado. Detalhe, quem pagava as despesas de aluguel, água e luz nem era ele e sim o pai. Mas você não ajudava? Como assim? Meu ex não queria que eu trabalhasse por ciúmes, mas até para comprar algo para o nosso filho passava na minha cara. Terminei e disse que se ele não me apoiava não servia para ser meu marido. Terminei porque para sair comigo ele tinha que pedir permissão da mãe dele. Ai que lindo. Terminei com ele porque quis me proibir de receber meu pai em casa. Mandou escolher entre ele e meu pai. Cá estou eu sendo a princesa do papai como sempre. Eu terminei porque tinha que pagar minha irmã enquanto eu trabalhava para cuidar do nosso filho enquanto ele ficava jogando o celular o dia todo. Terminei porque pedi para lavar a louça e ele achou ruim. Meu ex me bateu por ciúmes de um cantor. Quando eu coloquei a música para tocar na minha casa, ele pegou o meu celular e tacou no chão. Eu espero sinceramente que você tenha levado esse caso para a polícia, tenha registrado o moletim de ocorrência e tenha se afastado dessa pessoa. E prestem atenção gente, nenhuma agressão é sinônimo de amor. Primeiro ela começa nos objetos, depois em você.